Jôte, olha, no período de férias, os afogamentos envolvendo crianças costumam aumentar. É, por isso é preciso estar sempre atento aos pequenos. Os afogamentos são a terceira causa de morte acidental no mundo e representam quase 8% do total de mortes globais, de acordo com a Organização Mundial das Nações Unidas. No período das férias, quando as crianças têm mais tempo para brincar, os cuidados devem ser redobrados. A cada três dias, uma criança morre afogada em casa no Brasil. O dado alarmante é da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, e busca chamar a atenção dos pais e cuidadores para que as crianças não fiquem na água sem supervisão. 100% de atenção do seu filho em piscina, em mar. E nas piscinas, sempre ter um guarda-vida presente, saber agir com urgência, tem que ter um acesso restrito, cerque sua piscina. Muita gente fala que fica feio quando se cerca a piscina, mas você cercando a piscina, você evita o incidente. E muito cuidado com o ralo de sucção, onde muitas crianças, principalmente mulheres, ficam presas por ralo de sucção. Em um caso recente, uma criança pula em uma piscina para salvar o irmão de três anos em São Paulo. As imagens mostram o garoto Gabriel entrando na piscina no momento em que vê o irmão Marcos, de três anos, sendo jogado por seu irmão gêmeo, enquanto o trio brincava no entorno do local. Já na água, Gabriel leva Marcos à beira da piscina e o entrega a um adulto. O que me chamou a atenção foi que tinha adultos no local e não tiveram a agilidade que essa criança teve. O que eu gosto de fazer é uma pequena observação, é que não encoraje tanto essa criança, porque para ela ela vai pensar que ela consegue retirar outra criança. E se isso acontecer, ela pode se tornar uma segunda vítima. Mas além das piscinas, existem também outros riscos, como recipientes que contenham água. Tem o balde, tem a banheira, que a mamãe às vezes deixa a criança sozinha para ver algo na cozinha. Tem o vaso sanitário. A criança, por curiosidade natural da criança, o que ela vai fazer? Vai olhar, ela vira e o afogamento é silencioso. Fechou as vias aéreas da criança, ela não consegue pedir socorro, não consegue chorar, não consegue gritar. E é o que eu costumo dizer, quando tem criança, o silêncio é preocupante. Verdade. É isso, todo cuidado é pouco. E foi muito importante o que o bombeiro falou, para não encorajar crianças a acharem que, não, eu consigo salvar alguém, que é muito perigoso isso também. E tem gente que pensa assim, ah, mas esse perigo só existe em gente que tem piscina em casa, que a criança está ali toda hora vendo a piscina. Muito pelo contrário, porque às vezes essas crianças que já têm a piscina são mais acostumadas, né? Já sabem que não podem chegar ali perto. Exatamente, quando uma criança que não tem o hábito, meu amigo, o que a gente chama, né? Ah, esse menino é muito afoito, né? Seja para a piscina, para a lagoa, para a rio, enfim. Então tem que ter o olhar ali sempre atento. Criança não tem discernimento do adulto, então precisa ter toda a atenção. E olha, não tem como dizer, ai, eu tenho uma piscina aqui, mas não vou cercar, nem vou colocar tela, porque é feio. Eu estou sempre olhando, né? Meu Deus, não pode pensar nisso. A gente tem que pensar na vida que está em risco por conta daquela piscina, tá? Então fique atento, procure um orçamento, veja o que é mais adequado para o seu bolso, mas proteja esses espaços, porque ninguém quer ver cenas como essa de desespero acontecendo. Uma criança de três anos caindo sozinha na piscina, vai que não tinha ninguém prestando atenção nessa hora. É muito difícil, muito complicado. Então tem várias opções, coloca o cercadinho, tem a opção que é mais usada, mais comum, aquela tela, né? Tudo isso ajuda muito a proteger, né? Isso, vamos ter. Atenção redobrada. Atenção para as crianças.